olá galeria tudo bem com vocês como vão aí hoje eu vou gravar um vídeo de Minecraft eita desculpa galera vou mostrar como são os meus jogos para demorar um pouquinho mas eu vou ser um pouquinho rápida esse aqui está em sobrevivência esse aqui é o meu primeiro mundo aqui é minha casa aqui é minha saladeira está cheio de comida aqui né aqui tem um pouquinho de água aqui são as águas tem que pegar mais aqui tem coisas que eu não quero aqui não tem nada aqui são as coisas preciosas tipo coisas que eu quero coisas muito raras aí agora eu vou mostrar pra vocês muito barulhos aqui tem coisas e aqui tem mais coisas ainda muito diamante aqui tem um monte de poção ainda mais deixa eu botar esse ovo de blazer aqui muito importante esse medalha desse aonde? aqui aquela danada filha dela ai meu Deus galera aqui 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 e aqui vou botar aqui eu não preciso de mais nada para botar agora eu vou ir na minha vilinha que era eu vou ir aonde eu morava antigamente tem muita saudade né ai também tem aquele bagulzinho ali tem mais coisas aqui tudo planejado aqui eu vou botar aqui e aqui mas eu vou botar aqui aqui e aí aqui aqui eu vou botar aqui aqui tem mais uma geladeirinha aqui tinha mais coisa minha aqui era um dia ficava meus diamantes eu vou mostrar pra vocês onde é bom gente eu não consigo mais passar ai como que eu falei eu vou mostrar muito que iria demorar muito eu também botei uns arondóis pela vila ai aqui é a minha lojinha do zezinho eu sempre dou um pouquinho eu sempre dou eu sempre dou pra ele um pouquinho algumas triguinhas não, trigo não, trigo não, semente aqui é o que eu estou jogando porque eu só precisava de uma flor agora eu só ainda vou desligar aqui né vamos para ele bom ai meu Deus que fofo se me engolece virando uma flor se o galo tava segurando uma flor ainda mais só que eu só coloquei as trocas aqui aqui vai ser onde vai ser a casa de se não fizer uma série de lúbidas só que eu vou fazer uma geladeirinha eu vou fazer uma geladeira ali no中國 que eu vou fazer uma Tabii passes é meio branlo isso é meio branco isso é meio branco ahn aistrom diz eles eu vou Victim bagagem pr sequencia chameười exatamente o a gente tá trabalhando com essa chuva vai pra lá seu zumbi os zumbis já estão morrendo uns creepers idiotas ele destruiu a minha piscina com o primeiro letra do meu nome esse creeper vai pagar por essa piscina e essa merda vai aguentar fica tomando e agonizando acho que o creeper explodindo minha porta me explodindo ele destruiu a minha piscina não sei deixa eu olhar no outro lado como é que é hum tá bem não vai ser muito assim o cara vai pegar uma empurrada não consegue achar nada bom depois do concerto indo pra outro lugar vamos continuar na vila na verdade não aqui é uma casa que eu queria provar na casa do meu clínico que era indestrutível é uma casa indestrutível mesmo é agora se for a cadaver da velha eu tenho que ter uma limitação pra poder pra poder pra poder uma coisa espessa pra poder botar essa terra eu vou botar um monte de sabe galera um pouquinho um monte de de ah é pra que a gente sabe obsidian é um bloco indestrutivo não quebra com nenhuma picareta nem picareta nem picareta de diamante quinto encantada eu tenho como a chapa eu ia mandar meu clínico explodir tudo pra eu provar pra ele na cara dele que era indestrutível mas totalmente me emprestou porque ele instalou meu conhecimento não aquela merda pelo youtube ela esqueceu de mim parou de jogar comigo mano aquela merda de explosão apagou meu portal safado o coto safado pro caramba mano ele vai pagar? e vou pastorar ele ele agora igual a música Despacito eu sou de muitos diamantes eu desisto meu coração até ficou dolorido esse corpo vai se arrepender de ter nascido você vai ter que usar gelo e vai tá ferido vou tirar seu dedo da boca e não vai poder descorrer você me explodiu e também os meus amigos um caso esse foi meu primeiro mundo nos próximos mundos eu vou mostrar mais coisa né eu vou fazer mais sério também de Então galera, vocês gostaram desse vídeo, né? Normalzinho, bem tranquilo Só durou oito minutos, né? Muito pequeno Ou pra vocês não Não sei se pra vocês não Tá pequeno Mas eu achei ele pequeno Bom, se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, né? Deixem o like E tchau, galerinha Comendo até uma batata Tchau, pessoal E se vocês repararam Minha casa é de coração Então, tchau, galerinha Deixa eu coser aqui, né? Vem aqui Hum 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 Um Bom, tchau, galerinha Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like E Tchau, pessoal Adeus, gente Um beijo Um beijão bem grande Um bem grande